A polícia militar e o GAECO realizam neste momento uma operação em Sorocaba para prender os suspeitos de integrarem uma quadrilha que fazia furtos em caixas eletrônicos. Um homem foi abordado no bairro Piazza de Roma. Ele percebeu a chegada dos policiais e passou a efetuar disparos. Houve troca de tiros. O suspeito foi atingido e morreu no local. Na casa dele foram localizados explosivos, máscaras, coletes balísticos, munições de fuzil e uma pistola. O outro suspeito foi localizado na Vila Helena com mais equipamentos e explosivos. Ele foi levado ao DP Norte. Ambos já tinham passagens pela polícia. A nova lei do farol baixo tem deixado muitos motoristas com dúvidas. Nos trechos urbanos, as rodovias trocam de nome. E é isso que está gerando polêmica, porque ninguém sabe onde começa ou termina a restrição. A reportagem é de Renato Rágio. O dia estava bonito hoje cedo, ensolarado. Mas na rodovia os motoristas dirigiam com os faróis acesos, como determina a nova lei há uma semana. Isso está claro para os motoristas. O que tem gerado muitas dúvidas é quando as rodovias passam por trechos urbanos e trocam de nome. Como não existe uma indicação de onde termina ou começa a restrição, tem muita gente que não sabe quando deve ligar o farol. Porque aqui é uma avenida comum, né? É trecho urbano, não precisava ligar. E aí, mas aqui tem, sabia? Não, não sabia. Não tem sentido viajar, circular, em planos do rio que foram acesos. Em Sorocaba, a Avenida Paraná é uma continuação da rodovia Valdomiro Corrêa de Camargo, que liga a cidade a Itu. Talita sempre passa pelo local e ainda não acostumou muito com a ideia. Acho que tem que ser só nas principais, nas rodovias mesmo. Assim, entre bairro, que cruza o outro, eu acho normal. Na Avenida Independência, não foi difícil flagrarmos carros com faróis desligados. Ela pertence à SP79. O farol está desligado. Por quê? Você ficou meio confuso? Eu já esqueci. Os motoristas que passarem pela Avenida São Paulo, desde a Raposo Tavares, até a Avenida Sadraque de Arruda, e pela rodovia Emerenciano, Prestes e Barros, no Parque São Bento, continuação da Avenida Ipanema, também devem ficar atentos e acender os faróis. Em Votorantim, na Avenida 31 de Maço, é preciso acender o farol baixo a partir do centro urbano, sentido Tapiraí. Um trecho de apenas 800 metros pode pegar de surpresa o motorista, que vai de Sorocaba a Votorantim, pela Avenida 31 de Março. A estrada, sem nome, que liga a via à Avenida Carlos Pinto Nascimento, ao lado do SESI, também pertence ao Departamento de Estradas e Rodagem, e, portanto, tem restrição. Em Jundiaí, as avenidas que necessitam de farol aceso durante o dia são a Pirassununga, na Vila Mafalda, que é uma continuação da Rodovia Tancredo Neves, a Avenida Itatiba, que pertence à Rodovia Engenheiro Constâncio Sintra, a Rodovia Geraldo Dias e o trecho entre o Trevo Xisto Cerezer, Trevo de Itu, até a Avenida Humberto Cerezer, da Rodovia João Cerezer. Como em Mairinque e São Roque, a Rodovia Raposo Tavares não muda de nome, por lá não existem avenidas, onde é preciso acender o farol baixo durante o dia. Muito bem. Olha, em Itu, esse mesmo problema acontece com a Rodovia Valdomiro Correia de Camargo, que começa no início da Avenida Tiradentes, com a Avenida Prudente de Moraes. O trecho da Rodovia Marechal Rondon, que compreende o início da Avenida 9 de Julho, também tem o mesmo problema. E ainda a Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, que começa na Avenida Hermelino Mafei, com a Avenida Otaviano Pereira Mendes, até a divisa com Cabreúva. A nossa produção também entrou em contato com a Prefeitura de Itapetininga, mas até o momento não fomos informados quais os trechos de restrição por lá, tá bom? A nova lei completou uma semana e foi divulgado o balanço de multas nesses primeiros sete dias. Nós temos os números em nossa região, quem tem as informações ao vivo é o repórter Jota Abreu. É muito nome, é muita confusão, mas vamos lá, Jota, boa tarde. Boa tarde, Barazal, boa tarde a todos que nos acompanham. Nós entramos em contato então com a Polícia Militar Rodoviária, o comando desse policiamento, para ter ideia de quantas multas já foram até agora em algumas das várias rodovias que nós temos em nossa região. As rodovias contabilizadas nessa nossa contabilidade aqui, a SP 270, Raposo Tavares, a SP 280, que é a Castelo Branco, a SP 075, que é a Arquimedes La Moglia, e também a SP 300, que é a rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto. São mais de 600 quilômetros nessas rodovias. Foram, nesses dias, 564 autuações por motoristas que estavam com o farol baixo desligado. A gente tem várias outras rodovias importantes também, também estradas vicinais, em todas elas precisa andar com esse farol baixo aceso desde o dia 8 de julho. Essa lei fala apenas das rodovias, estradas e rodovias, não fala do trecho urbano. No trecho urbano só é obrigatório acender o farol baixo à noite e também em túneis com iluminação pública. Agora, muita gente tem utilizado o farol baixo aceso mesmo durante o dia. A gente vai ver aqui, a gente está na Avenida Afonso Vergueiro em Sorocaba, passar ali tem vários motoristas, a gente estava observando aqui, que já estão usando o farol baixo aceso mesmo durante o dia. E uma dúvida das pessoas é se isso dá multa. Não dá multa. Então pode ser uma alternativa. Para quem acha que vai esquecer depois de acender na estrada, pode já andar mesmo no trecho urbano com o farol baixo aceso, não apagar, quando desliga o carro apaga o farol, enfim, aí faz esse sistema para não esquecer, né, Barazão? Só para lembrar, nesse trecho aí não é preciso a obrigatoriedade do farol baixo aceso. Não é obrigatório, Barazão. Só que tem muita gente que está com dúvida se isso dá multa. Se dá multa no trecho urbano o farol aceso. Não dá multa. Então pode, na verdade, deixar o farol aceso o tempo todo para não correr o risco de, quando for para uma estrada ou uma daquelas vias que o pessoal anda confundindo, que a gente viu na reportagem, não ter problema nenhum, né, Barazão? Uma outra coisa, viu, Jota, que, aliás, a internet na rede social está bombando. Uma outra coisa, existem várias sugestões. De repente, as prefeituras poderiam pensar e fazer uma sinalização, indicar, deste ponto em diante, começa a multar ou não. Porque, realmente, é difícil você identificar, mesmo com as vias, que a gente acabou revelando aí, ô Jota, onde exatamente começa a restrição, não é? Exato, porque alguns trechos, né, a mesma via, aqui, multa, aqui atrás, um pouquinho, não multa. Então, agora, para quem tem moto, por exemplo, a moto já não. A moto já tem que ficar acesa o farol o tempo todo, então não tem problema. Essa lei é só para os carros e ônibus, caminhões, enfim, a partir do dia 8 de julho. Essa já é a contabilização, né? 564 autuações em uma semana, em apenas quatro rodovias, ou seja, é um número bastante alto, as pessoas precisam ficar atentas. É isso aí. Obrigado, viu, Jota? Em todo o estado de São Paulo foram aplicadas, nessa primeira semana, 5 mil multas. Isso em todo o estado.